Como comunidade de hoje, estamos falando sobre parto humanizado. E agora a gente vai saber como funciona na prática. Eu estou na casa da Dani e do Magnus. Eles acabaram de ter o Ravi, de parto natural, em casa, dentro da água. Eu tive a experiência de ter um parto natural no hospital. E me senti muito segura para fazer o segundo parto em casa. Porque eu sei que, tanto para a mulher quanto para o filho, é mais saudável, é mais seguro, é mais aconchegante. Então eu tive essa certeza de que o parto em casa é a melhor opção mesmo. Durante a gestação, a gente fez um acompanhamento, fizemos algumas ecografias. Posto de saúde. Sim. E fizemos os exames básicos de sangue e tudo. E nos cuidamos muito durante a gravidez. Alimentação saudável, né? Então eu não engordei muito, eu comi muito bem. E tive uma gestação muito saudável e pronta para esse parto. E como foi o parto do Ravi? O parto do Ravi foi muito rápido. Eu já estava, durante a semana, com algumas contrações e com dilatação. Então quando eu entrei mesmo no trabalho de parto, foi bem rápido. A gente estava em casa e eu senti muita necessidade de água. Então o Magnus encheu uma piscina, a gente montou uma piscininha aqui no apartamento. E foi dentro da água. E eu acho que foi muito mais suave e menos agressivo para o meu corpo. E menos traumático para o neném. Porque ele sai da água e já vai para a água, né? Então foi muito bom. E Magnus, você ficou, acompanhou tudo? Ah, tudinho. Começo ao fim, enchendo piscina de ar, de água. Me ajudando nas pessoas. Carregando o menino, apertando para aliviar as dores. Vestindo ele, cortar o cordão. Como é que estava o ambiente da casa nesse momento? Foi um ambiente muito sereno. Isso foi incrível. A gente estava no escurinho, então a gente... Foi de madrugada o parto, então a gente acendeu algumas velas. Estávamos à luz de velas, botamos um sonzinho tranquilinho. E o parto não é só da mãe, né? Eu acho que o parto é do casal. Então é muito importante essa interação do casal, da gente se acarinhada, da gente se massageada, da gente se cuidar nesse sentido. Essa questão dos hormônios é muito importante, porque o hormônio que vem no parto é a tal da ocitocina. Então se a gente ajuda a ocitocina, que é o hormônio do prazer, se a gente pode criar esse ambiente prazeroso, a ocitocina aumenta. Se a gente cria um ambiente de tensão, se você está em um lugar que você não confia com pessoas estranhas, o que sobe é a adrenalina, que é o hormônio do medo. Então elas não estão juntas. Ou você tem a ocitocina subindo, ou você tem a adrenalina. Se você mantém a ocitocina, você tem mais prazer na hora e está mais suave. Menos dor. É, se você aumenta a adrenalina, você sente mais medo, mais dor. Deixa eu botar esse medo pra mamar mais um pouquinho. E como é que está o Javi? Como é que ele nasceu nesse clima? Como é que ele veio ao mundo? Como é que ele está hoje? O Javi nasceu super tranquilo. A gente não ouviu choro. Ele nasceu, simplesmente ele abriu os olhos, olhou pra todo mundo. Né, estava bem tranquilinho. Ele realmente nasceu em paz, não teve esse trauma do frio ou da luz, né, muito forte. Não teve pressa. Já ficou direto com a gente, já foi pro peito, já ficou no coração. Eu recomendo. Eu gostaria de divulgar isso pro mundo inteiro. Gostaria que todas as mães, todas as mulheres pudessem ter essa oportunidade. O parto da Dani foi acompanhado por uma doula, que é a Débora, e também por uma parteira, que a Clarice, elas vão contar pra gente como é que foi. Clarice, antes de você contar como foi o parto da Dani, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Como você se tornou uma parteira, uma jovem parteira? Acho que a minha história começa no nascimento dos meus filhos, né, na busca, na certeza que eu queria ter parto normal. Na dificuldade de conseguir isso, né, porque acho que a mentalidade, não só médica, mas das mulheres, no geral, é se distanciar desse momento natural, né, buscar a intervenção médica, isso é o natural hoje em dia, né. Você me disse que é bióloga, casada com um antropólogo, e você foi aprender a ser parteira na Amazônia. É, eu conheci a parteira na Amazônia, que a gente é minha madrinha, a madrinha Cristina, hoje ela já é falecida. E ela que me mostrou esse mundo, assim, né, ela que me trouxe a visão, essa nova visão de nascimento, né. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar minhas amigas, né, que me pediam assistência durante o parto com elas, né. Você acompanha, inclusive, médicos? Eu acompanho médicos que fazem parto no hospital, partem em casa, né, se precisar de cesariana, que às vezes precisa, e graças a Deus tem esse recurso hoje em dia, então a gente acompanha tanto parteira mesmo, trabalho com parteira, trabalho como parteira, acompanhando médicos em casa e em hospital. Por isso que é importante também que tenha presença de médico, não é para descartar a presença. A gente descarta as intervenções desnecessárias, mas existem casos que as intervenções são necessárias. E o médico dá essa garantia. Um parto é sempre uma caixa de surpresa, né. Pode estar tudo bem, mas pode ser que alguma coisa saia do que programada. Então é importante que, até numa escolha de um parto em casa, que você tenha um plano A ou plano B, para que se não der certo, você tenha tempo de chegar no hospital, tenha alternativa. Débora, e você é uma doula. A doula é diferente da parteira. O que faz a doula? Isso. A doula, ela não faz procedimento na hora do parto. Ela é uma acompanhante da gestante. Lembrando a gestante de respirar, às vezes ajudando com uma posição para aliviar a dor, fazendo uma massagem, fazendo tudo o que precisava, às vezes até fazer uma comida para a gestante, para depois do parto ela poder... É o que faziam as amigas, antigamente, das mulheres que tinham parto em casa, que não tinham alternativa de ir para um hospital, de ter acompanhamento de um médico. Era uma parteira e as amigas dela faziam o papel de doula. Isso. E as doulas começam esse acompanhamento antes do parto? É, a gente tem... O ideal é que você crie um vínculo com a gestante. Quanto mais confiança ela tem em você, mais o processo na hora do parto vai estar de forma natural e amiga. Então é legal esse acompanhamento antes. Não que você tenha que acompanhar mês a mês, porque você não faz o pré-natal. Mas é bom que crie uma intimidade, porque é como se fosse uma amiga. Se você não conhece, no caso da Dani, a gente já era amiga, já é amiga, né? Então não precisou de tanto vínculo. Mas se você não conhece a gestante, é bom que você crie esse vínculo, para na hora ter uma confiança legal, estar gestante com você. Dani, como é que foi o seu parto com o acompanhamento dela? Nossa! Foi incrível, assim. Eu sou extremamente grata pela segurança que eu tive, pelo carinho que eu recebi, tanto da Clarice quanto da Débora, porque isso é o essencial, a gente poder estar segura e poder se entregar de todas as formas para esse momento que é sagrado. Então ter essa força dessas duas mulheres, né? Que vieram mesmo para fortalecer isso que há de sagrado no nosso feminino, né? E todo o carinho e toda a atenção e essa questão do toque, né? Então a intimidade é importante, a gente tem que estar seguro, porque a gente precisa desse toque, desse carinho, dessas massagens que ajudam muito na hora, né? Para não entrar em desespero com a dor e sim receber as dores que precisam vir, né? Para o procedimento acontecer como ele tem que ser. Então eu sou extremamente grata a essas duas mulheres, assim. Não posso nem falar muito que eu choro, porque é um momento, assim, de conexão espiritual, conexão com o nosso ser mais forte mesmo, assim, né? Do que há na mulher. Eu acho que quando a gente completa o nosso ciclo do feminino, assim, quando a gente consegue passar por um parto. Foi maravilhoso. Ser estresse, assim, muito legal, assim, quando a gente tem uma mulher que está realmente preparada e consciente desse encontro com o interior dela, com o sagrado do feminino, né? De parir, de dar a luz. Então, assim, o parto da Dani foi maravilhoso, assim, foi um parto rápido, que o bebê nasceu super bem, tranquilo. Foi uma bênção. Foi um parto que durou mesmo, assim, de quando ficou forte até o nascimento, uma hora e quarenta, né? Então, eu acho que isso daí reflete a entrega, o relaxamento, a confiança da Dani no processo dela, né? A rapidez do parto, como foi, assim, não foi um parto estressante, desgastante, cansativo. Foi um parto fluido e positivo e tranquilo, assim, muito abençoado mesmo. Não abenço, né? Muito abençoado. Presenciar um momento desse, a chegada de um ser, uma família que está ali unida naquela certeza. É uma bênção você poder ver que aquele bebê está sendo acolhido com todo amor, no momento que ele mais precisa, que é a chegada dele aqui, né? Então, super importante o acolhimento daquele ser que está chegando, né? E é muito gratificante poder presenciar e poder ser um instrumento que favorece que isso aconteça, porque, como diz Michel Audin, que é um obstetra francês, pai da humanização também, e que ele diz que para mudar o mundo, em primeiro lugar, tem que mudar a forma de nascer. E para o bebê poder, né, sair da mãe e vir para o colo dela e ficar aquele tempo que ele precisar ou que ele quer, né? No colo da mãe, sem precisar ter que ir imediatamente, sair para uma enfermaria. Às vezes tem que sair, se tiver algum problema, né? Mas, assim, o bebê nasce, ele quer o colo da mãe. Então, o bebê pode ficar, eu saio daqui 7 horas da manhã e o bebê estava ali no colo da Dani ainda. É muito especial isso.